E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou mostrar pra vocês que eu não esqueci como que empina minha XJ. E mano, é sério, vamos sair daqui, vamos dar um rolê com ela agora e vamos meter marcha. Porque muita gente cobra motovlog aqui no canal e eu não trago diariamente. Então hoje o vídeo vai ser de moto, a gente vai fazer um motovlog aqui chave. Se liga aí mano, que hoje o vídeo tá muito top, muito top mesmo. Bom, vamos lá. Antes de eu pegar a moto, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu conheci um aplicativo que chama Moto Amino. Esse aplicativo é como se fosse uma comunidade que tem várias pessoas reunidas com o mesmo propósito, que é ter informações sobre moto. Você encontra ele no primeiro link da descrição. Eu vou te mostrar aqui o jeito que funciona esse aplicativo. Se liga aqui. O aplicativo funciona da seguinte forma. Na hora que você abre ali, você já vê que tem uma aba ali de várias informações. Tem algumas fotos ali, algumas enquetes que o pessoal criou. Quando você entra em alguma notícia lá, você vê que já tem vídeo rolando. Você também pode entrar na aba do que tá acontecendo agora. Olha o tanto de notícia atual que tá rolando nesse aplicativo. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E galera, eu tô lá no aplicativo, eu criei um perfil pra mim, que você encontra ele pesquisando ali por Mike Moraes. Olha lá, eu sou o primeiro da lista. Tô com a foto ali na bicicletinha. Aí você clica ali e me segue. Pode ver que eu já fiz uma enquete de qual moto tem um barulho mais bonito. Só quem manja mesmo, dos paranauê. Vai lá, me segue e responde a enquete que tá disponível pra todo mundo. Mas antes, você tem que baixar o aplicativo que tá no primeiro link da descrição. Você também pode conversar com outros integrantes do aplicativo através da aba Chats. Você pode, inclusive, falar até comigo, mano. Você vai lá, entra no meu perfil e clica ali Start Chat. E aí é só você escrever uma mensagem e sair mandando pra galera. Aí é só fazer amizade e conhecer mais coisas sobre moto. Olha o jeito que funciona o chat. Então, se você gostou do aplicativo, o jeito que ele funciona, vai no primeiro link da descrição, que lá tem tudo sobre moto. Tem várias pessoas que querem saber sobre moto também. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, tô esperando vocês lá pra responder minha enquete, hein? Beleza? Bom, vamos pegar a XJ agora e vamos acelerar. Boa tarde, galera. Beleza. Como que vocês estão? Seu louco da cabeça. Vocês estão de boa. Eu tô de boa, tio. Daquele jeito, né, mano? Do XJ. Então... Muita gente tava me falando aí que eu não lembro mais como empina de moto. E aí, será que eu esqueci como que empina ou não? Será que eu desaprendi de lá? Vamos ver. E essa BMW aí? Tá metendo louco. Vamos ver. Não aguenta o XJ não, tio. Que BMW que é essa? É o Volkswagen e o Deluxe. Tudo louco, tio. Que BMW que é essa? M4. M4. É um M4. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, burro. Você tá fazendo só andando? Ah, ele pegou? Aí sim, hein. Ó, caramba. Essa é bruta, hein, tio. O luguinho tá que tá, mano. Aí sim, cachorro. Ó, o negócio já virou o Transformers ali, tio. Já subiu o teto, já subiu tudo. Mó trânsito ali na frente. Ô, vai isso aí mesmo, falou. Ah, de carro os caras ficam parados no trânsito, né, mano? E o negócio aqui é rolê do XJ. Eita, pega, vai explodir, meu irmão. Vai explodir tudo. Vai, que você não empina mais de moto. Tô meio ruim no braço. Meio ruim? Será? Eita, pega. Mano, amor, toca, sério. O barulho dela é demais. Olha isso, tio. Você é louco, vai te sair voando. O negócio vai voar, tio. Você é louco. O XJ é muito afiado, né, mano? Não dá pra ficar de muita brincadeira com o XJ. Porque ela é brava demais. Câmera tá gravando? Yes, Mike. Esse tá gravando a sua câmera. Aleluia, né? A câmera sempre desliga, tio. Sempre dá pau. Sempre dá ruim na câmera. Sempre dá ruim. É, zoadão, mano. Zoadaço. Oi, é isso, meu irmão. Será que aquela BMW aguenta a XJ? Eis a dúvida. Sexta-feira, no Globo Repórter. A gente vai descobrir se aquela BMW aguenta a XJ, hein? Sexta-feira. Ô, caramba, hoje é sexta-feira. Mas quem sabe, né, mano? Aquela BMW ali é do meu amigo, do Lugin. Pelo jeito, ele pegou ela. Qualquer hora chama o Lugin pra fazer um vídeo com nós. Vamos ver se ele vem. Pesado o negócio aqui, hein? XJão. Mano, a XJ causa demais, tá ligado? Não tem como você chegar no rolê meio quieto, mano. Fica todo mundo prestando atenção em você, tá ligado? Se você é uma pessoa tímida, que tem vergonha, Não compre a XJ6. Não compre, porque o negócio é lá pra você. Rouba a cena, filme. Rouba a cena o filme inteiro. É XJão. E? Com esticadinho, o negócio já passa disso aí, mano. Não pode isso, gente. Não pode isso não, produção. Isso é perigoso. Os novinho ali no bonde, ela fica como? Fica em choque, né? Os novinho ali no bonde de ônibus, olha e fala, Meu Deus. Oh my God. Oh my God. XJ6. Você é louco, tio. O negócio tá hoje. O negócio tá birrando muito, mano. Hoje é isso, mano. Tá engasopando. E agora não vai descobrir se eu tô manjando ainda no grau ou não? E aí, Mike? Você não sabe mais empinar, você empina ainda? O que você tá fazendo na sua vida, fio? Esses videozinhos aí seus dentro da sua casa? Não, não, não. Tem que gravar um video no celeiro, de certo? Eu moro na minha casa, né? Eu moro na minha casa, né? Não pode fazer video na minha casa, né? Tem que fazer nada disso. Vê lá, amor. Vamos ver. A intenção era perguntar se eu tava mandando no grau, não é? E aí, Mike? Você ainda sabe empinar essa bosta dessa moto? Não sei. Vamos ver. Errou. Não é que sobe, sobe. É, pio. Você viu, né? Tá grauzudo, mano. Tá quase igual o 26 da Norte, já. Daqui a pouco dorme, amor. Desse jeito não dá pra empinar, né, mano? O bagulho corre muito. Eita. Viu uma loirinha ali, já brisou. Tchau, amor. Te amo. Te amo. Mal te conheço, já estou apaixonando. Calma aí, doidão. Calma aí. Tô fraco, tô fraco, tô fraco no grau. Será que eu tô fraco mesmo? Será que eu desaprendi, mano? Eis a questão. Sexta-feira, no canal do Mike, 021. Ó. Ó, que eu ainda tô mandando, hein? Aí, querido, um bom... Um bom motoqueiro jamais desaprende, hein, galera? Você viu que o Né já chama ali, o negócio já sobe, fio. Já sobe do jeitinho que o Né gosta. Já tendo faculdade aqui, mano. Eu tenho que voltar aqui na faculdade, falando nisso, hein, mano? Porque eu terminei a faculdade, mas eu tenho que fazer uma matéria distância lá, mano. Eu vou acabar me ferrando por causa disso. Já me ferrei hoje. Já tive que tomar vacina de febre amarela, mano. Vai vendo, mano. Tomar vacina de febre amarela. Mas por que, Mike? Vacina de febre amarela? Você tá com febre amarela? Não. Não é que pra ir viajar pros Estados Unidos, você precisa da vacina de febre amarela, mano. Eu olhei assim e falei, não acredito nisso. Fui também, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Não sei. Se deu, deu. Se não deu, amém. Vacina de febre amarela. É loucura, filho. E aí, XJ, hein, filho? XJ. XJ jamais fala baixo, né, mano? É doido, tio. E, bom, vamos voltar lá em casa. Pra gente terminar esse vídeo. Vamos voltar lá pra casa. XJ, ó. Tá demais, hein, XJ. Que que é isso, hein, minha filha? E é nóis, né, tio? Vamos ver se o Grausin sai aqui. Oh, 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 oh. Já quero ver eu não sair, tio. Bom, galera. Cheguei aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram a BMW lá do Lugin, mano? Top demais, mano. Muito top a BMW, hein? E, bom, vamos encerrando por aqui, então. Se você gostou, já sabe. Deixa o like da voadora no like aí, meu irmão. Beleza? Vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.